Está valendo? Boa noite. Estou tendo o prazer aqui de receber a visita do Luiz Felipe Orleans de Bragança, mais conhecido como Príncipe. Foi cogitado para ser o nosso vice, mas vai continuar sendo o vice do coração, o nosso vice de honra. Foi eleito deputado federal por São Paulo, muito bem votado. É um grande reforço que a Câmara recebe. É uma pessoa isenta, uma pessoa que tem uma bagagem cultural muito grande, liberal, católico. Aproveitar então, vamos saudar aqui todos os católicos do Brasil. Vamos saudar a todos os católicos. Hoje é 12 de outubro, dia Nossa Senhora Aparecida, padrão do Brasil. Então, meu nome é Luiz Felipe, nossa saudação a todos os católicos. Num dia, inclusive, mais uma declaração do senhor Haddad, onde ele ofendeu um líder evangélico. Falou um montão de impropérios contra ele. Como se não bastasse o PT ter dividido o Brasil, brancos e negros, nordestinos e sulistas, homos e héteros. Agora, também prega a divisão entre católicos e evangélicos. Realmente, eu acho que o senhor Haddad perdeu a linha. Não é por aí. Nós temos que unir o Brasil. Eu sou católico. A minha esposa é batista da Igreja Atitude, aqui do Recreio, aqui no Rio de Janeiro. E nunca tivemos qualquer problema. Eu confesso que eu vou muito mais na igreja dela do que na minha. A gente sempre acompanha muito mais a mulher, que é natural. E outra coisa, em veridade, junto com a sua vice, Manuela D'Ávila, do PCdoB, dentro de uma igreja católica, recebendo a hóstia, a comunhão, eu fico com vergonha dele, porque eles nunca se preocuparam com religião. Muito pelo contrário, sempre atacaram, perseguiram. Você pode ver. Aproveitar aqui, tem um documento aqui, já que se fala em religião, em Deus, em valores. Tem a questão do aborto. Quer deixar bem claro aqui. A senhora Eleonora Minicucci foi escolhida por Dilma Rousseff para estar à frente da Secretaria de Política para as Mulheres. Agora, a especialidade dela era a mil, aprendeu lá na Bolívia. O que é a mil? Aspiração manual intrauterina. Ou seja, a especialidade da senhora Eleonora Minicucci, escolhida por Dilma Rousseff para a Secretaria de Política para as Mulheres, é abortista. E ela declara uma coisa aqui, não tem nada a ver com a vida particular dela, mas ela declarou, eu explorei muito isso na Câmara dos Deputados, que foi publicado, entre aspas, no Jornal Correio Brasileiro. E nós buscamos, via assessoria da senhora Eleonora Minicucci, se é verdade ou não, não se manifestaram. Então é verdade. Ela disse aqui, a ministra, em uma entrevista ao Jornal Correio Brasileiro, 12 de março de 2012. Não é porque tenho mais de 60 anos que não namoro. Me relaciono com homens e mulheres e tenho orgulho da minha filha que é gay. Acho bem claro, o Luiz Felipe, ninguém tem nada a ver com a vida particular dela. Mas uma mulher que é escolhida para representar as mulheres no Brasil, dá uma declaração dessa, junto com a sua especialidade, né, que é então a aspiração manual intrauterina, ou seja, o autoaborto, e mais ainda, só por curiosidade, é só curiosidade. Dimo Rousseff ficou preso por três anos no Brasil, tendo em vista as suas infinidades de crimes que cometeu naquele período militar, na mesma cela da Eleonora Minicucci. Bem, até aqui, daqui pra frente, tenho nada a falar mais, tá certo? Então, é outra coisa também. O senhor Haddad, eu nem gostaria de tocar mais nesse assunto, porque a gente começa a mexer em coisas que estão pacificadas já. Quem não tem um amigo, um parente, um gay, né, homossexual? E ninguém tem nada a ver com isso. Nós somos contra o material escolar para a garotada em sala de aula. Um pai, costumo dizer que um pai não quer chegar em casa, encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola. Se ele mais tarde quiser aí ter outras coisas, né, tudo bem, ele quer ter outras... Como adulto fazer decisões. Como adulto, tomar outro caminho, né, vai condenar a tua vida. Agora o Haddad está negando o kit gay. Então, eu quero só apenas aqui lembrar uma coisa, senhor Haddad. Diário oficial da União, no 68, de 12 de abril de 2010. Aqui, então, via portaria, né, ele cria um grupo de trabalho para acompanhar a implementação do programa Brasil Sem Homofobia e do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de Lérgicas, Gays, Missexuais, Travestis e Transsexuais, no âmbito do Ministério da Educação. Então, assina aqui embaixo, aqui, Fernando Haddad. Se você for procurar aqui, e você acha na internet, né, facilmente, são 180 itens para garotada a partir de 6 anos de idade, sim. Ok? Entre outras coisas, é bem claro aqui, no currículo escolar que deve ser ministrado, então, uma doutrina onde se reconheça todas as configurações familiares protagonizadas por héteros, gays, etc., com base na desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, além de dizer que é normal tudo o que acontece aqui, ele quer desconstruir o casal hétero. Bem, não quero mais continuar no assunto, vou deixar bem claro. Ficou conhecido como kit gay, e o pai disso aqui chama-se Fernando Haddad, como comprovei aqui no momento. Prezado Luiz Felipe, você hoje... Homenageado aqui. Homenageado, vamos falar um pouquinho. Muito obrigado pela visita mais uma vez. Pelo que parece aí, apesar de não confiar em pesquisa, né, mas a gente está bem, jamais iriam inflar os nossos números, jamais. Tivemos muitas reclamações por ocasião das votações no último domingo, espero que não repita isso lá na frente. Mas o mercado, fala alguma coisa, e quando davam um número mais favorável a nós, o mercado tinha um comportamento. Qual é a tua leitura do mercado, Luiz Felipe? A leitura do mercado não poderia ser mais favorável. Acho que o mercado, depois de ter lido o plano do Haddad, e no mercado financeiro tem cabeças maravilhosas, muito bem instruídas, então esse plano do Haddad caiu numa bomba. porque é um plano totalitário, é um plano centralista, é um plano controlador da economia e de tudo mais. Então, percebe-se aí que o mercado começa a fazer decisões e opções deles agora, acho que não tem muita outra opção. Temos que sim abraçar um contexto de liberdade econômica, temos que sim abraçar um contexto de real democracia, que não é o plano deles não. Eles falam de democracia lá, não, somos pró-democracia, toda a imprensa falando de pró-democracia, não que o plano do Haddad é democrático, não é nada democrático, aquilo é a coisa mais totalitária, colocada em papel nos últimos anos. Por favor, leiam e cheguem às suas próprias conclusões. Mas o mercado já fez essa decisão, então estamos muito bem na fita aí na questão com relação ao mercado. Então, não pode dizer que o Haddad é um camaleão. Agora virou verde e amarelo, né? Virou verde e amarelo, tirou da sua página oficial a figura do Lula. Lá estava escrito que Haddad é Lula, já não é mais. Foi aconselhado pelo Lula não ir mais no presídio. Ou seja, eles vão fazer de tudo para tentar enganar o povo. Só que esse aparelhinho aqui, nos deu uma liberdade enorme. E no plano de governo do Haddad, está escrito lá que o controle social da mídia é internet. Então, eles querem controlar tudo realmente. É o poder absoluto. É o jogo de poder. Agora, Felipe, se você não quiser responder para mim, se quiser, você responda, né? Eu sempre pergunto para todo mundo. No lugar do Lula, você aceitaria passivamente ir para a cadeia sem um plano B? Que plano B seria esse? Olha, seria fraude nas eleições? Eu acho que houve muito equívoco, muita coisa errada. Não vou falar em fraude ainda, né? Até para não levar a pancada dos outros. Mas a senhora que trabalha na minha casa não conseguiu votar. Quando ela votou para governador, encerrou. E as reclamações foram no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E acredito que pela quantidade de pessoas que realmente votaram em nós, não tinha como a gente não estar bem. Agora, o problema pode voltar a ocorrer no segundo turno. Se bem que todas as pesquisas agora sempre dão, em média, 60% para nós, e 40% para o lado de lá. Pergunta aqui. Você acredita nas urnas eletrônicas? Acho que essa pergunta já foi respondida tantas vezes. Acho que eu sou mais antagônico às urnas eletrônicas. estou vendo isso com um grupo muito bom de ativistas que está vendo no detalhe essa questão das urnas. E a confiança é zero depois de falar com todos esses grupos especialistas. A confiança é zero. Eu gostaria de transmitir aqui minha opinião pessoal. Acho que o senhor deveria ter ganhado o primeiro turno, na minha opinião pessoal. Não vamos saber também se isso é comprovável com relação às urnas, porque elas não são transparentes nem para eu dizer que foi fraudado, nem para eles dizerem que ela é inviolável. Então, temos aí um sistema muito intransparente que gera muita insegurança sobre o processo eleitoral. E isso nós não podemos mais permitir. Se é para ter democracia, precisamos que as nossas vontades, as nossas aspirações sejam refletidas pelas forças de Estado e não está sendo refletido no nosso sistema eleitoral. Então, sou muito favorável à questão do voto impresso. Agora, nesse próximo turno, gostaria de ver até cédula, se não for o caso aí, de ter qualquer coisa nessa linha. Mas fica aqui a minha opinião. Opinião genérica, pessoal e sim, alguma mobilização em prol disso aí, porque de fato temos um grande problema e essa arquitetura, só vê os incentivos, né? Quais são os incentivos do Temer, do Haddad, todos esses que compõem o Estado, que estão na Lava Jato. Quais são os incentivos deles de entregar o poder de uma maneira não conflituosa. Então, acho que eles vão querer fazer alguma coisa nesse gênero sim. Você pode ver, o Haddad de presidente interessa para muita gente. Afinal de contas, a gente sabe que ele vai assinar o decreto do indústria do Lula. E não pode apenas o decreto constar o nome do Lula. Todo mundo que tem um crime conexo vai entrar no indústria também. Isso que está em jogo no meu entender. Seria o plano B do PT. Mas eu acho que a avalanche de votos vai ser tão grande a nosso favor que não vai ter como fraudar. É impossível fraudar. As informações que eu tenho, olha só, das nove capitais do Estado do Nordeste, nós ganhamos em cinco. Acredite se quiser. Com oito segundos de televisão, praticamente sem fundo de parte de idade, gastamos um milhão e pouco no primeiro turno. Sem recurso para... A gente sabe que muita coisa é feita aí em gráficas, etc. Sem recurso. Grande parte da mídia nos criticando o tempo todo, caluniando o tempo todo. E aconteceu uma coisa, um fenômeno realmente. Fizemos no Brasil todo, acreditem, 52 deputados federais. Ninguém acreditava nisso. Fizemos 52. E daí alguém fala, se houvesse fraude, não teria feito 52 deputados federais do PSL. Olha, a desconfiança é exatamente no voto para presidente da República. Se eu for presidente, pode ter certeza. Nós vamos ter, já nas eleições de 2020, uma forma aí segura de se votar, onde se possa fazer uma auditoria. A pessoa que for votar, ela vai ter a certeza que votou exatamente naquela pessoa. Então, o que a gente pede no momento? Além de se manter mobilizado, sempre ganhando mais um voto aqui e lá, acolá, também, por ocasião das eleições, e indo votar, tendo problema, imediatamente exige que passe aí, ou troque a urna, ou passe por voto de papel. Afinal de contas, apesar de termos uma vantagem, aproximadamente 17 milhões, para o Sr. Haddad, a gente não pode desmobiar, a gente não sabe que esses caras, tudo é possível com eles. Bem, eu acho que se a gente manter a nossa batida, nós aí seremos vitoriosos no próximo dia 28. Muito bem. Mais uma coisa aqui? Olha, eu gostaria de avisar a todos que o capitão aqui está se recuperando, cheguei totalmente informal para essa reunião, me recebeu muito bem, está a minha família aqui também sendo recebido pela família do capitão, vamos só dar um abraço e já fui trazido aqui para uma live sem contexto nenhum. Então, isso aqui é uma espontaneidade em pessoa e fisicamente ele está se recuperando e de fato ele tem aqui algumas coisas que impedem ele de estar com 100% de função, mas ele está saindo disso e está muito bem, ao menos está aqui comigo e está me enganando muito bem. Eu ouvi também o Haddad falando que eu sou um covarde, estou fugindo do debate, quero deixar claro uma coisa, fui submetido a uma cirurgia no dia 6 de setembro e lá em Juiz de Fora, na minha segunda cidade natal, uma facada de um profissional, ele deu a facada e rodou, onde cortou tudo, inclusive o intestino grosso, espalhou o fésbio para o todo o corpo, me disseram se eu chegasse lá 5, 10 minutos, mais tarde teria morrido, foi drenado 2 litros e meio de sangue, dado aqui a hemorragia interna e 6 dias depois, dia 12, eu fui submetido em uma nova cirurgia já no Alberto Heiss em São Paulo, que começou às 21 horas e acabou 5 da manhã, então 8 horas de cirurgia, tudo foi colocado para fora e realmente dado o estrago, a faca entrou 12 centímetros e rodou na minha barriga, foi enorme, graças a Deus fui muito bem atendido lá na... Perdeu o peso, né? Perdi 15 quilos, perdi 15 quilos, eu que já sou mago, realmente foi um baque, mas eu acho que o que está guardado ninguém tira não, então ok, eu agradeço a Deus, agradeço o pessoal lá, todos os médicos, enfermeiros, todos os que estão na saúde, de um dia de fora e agradeço a todos também que se empenharam, lideranças evangélicas, lideranças católicas, espíritas, demais denominações, ateus também, eu tenho amigos ateus, agradeço aqui o Nordeste em especial, ninguém, Luiz Felipe, nas últimas quatro eleições que disputou contra Lula duas vezes, contra Dilma duas vezes, obteve uma votação tão grande como o time do Nordeste, então eu muito obrigado ao povo nordestino e apesar, apesar do príncipe, de o PT dizer o tempo todo que eu vou acabar com o Bolsa Família, agora até para contrapor a isso, foi ideia do General Mourão, acolhido ali pelo Paulo Guedes, nós vamos dar o décimo terceiro para quem recebe a Bolsa Família e não vai ter despesa porque esse recurso extra vai sair do combate ao roubo, à corrupção e à fraude, apesar também de espalhar o Nordeste por tudo que eu iria acabar com o décimo terceiro salário, houve uma crítica do nosso vice, não ao décimo terceiro, uma crítica sobre a quantidade penduricale tendo contra-cheque, ele achava que não é que tinha que acabar com isso ou com aquilo, mas tem um contra-cheque mais enxuto, mais botado na minha conta que eu queria acabar com o décimo terceiro, estão falando agora que eu vou acabar com a estabilidade de funcionalismo público, de servidor público no Brasil todo, não é isso, até porque está previsto na Constituição, você não vai acabar com isso aí, ninguém quer acabar com isso aí, também estão falando que mais, me ajuda aqui, é só pancada em cima da gente, ah, que eu vou cobrar imposto de renda de pobre, muito pelo contrário, a proposta do Paulo Guedes é quem ganha até 5 salários mínimos, equivalente a 5 mil reais, zero de imposto de renda, a gente vai perder um pouco de arrecadação, vai, mas nós temos que dar um refresco aqui para o empresário, para o cidadão trabalhador, porque ninguém consegue mais pagar uma carga tributária tão monstruosa como a que está aí, nós temos que reinventar muita coisa, não será uma aventura, a questão de privatização é a mesma coisa, são 150 estatais, eu acho que no primeiro ano essa 50 criada pelo PT, a gente vai mandar para o espaço, tá, as outras 50 ali, você vai ter que ter um critério, um modelo, é, com responsabilidade, não é apenas jogar, anunciar no mercado quem comprar, comprou não, tá certo, tem que ter um modelo, talvez o Golden Fest, seja lá o que for, e o que for estratégica, a gente não pode falar em privatizar, não me entender, o que for estratégica, você não pode privatizar, Banco do Brasil, Caixa Econômica, já tem poucos bancos no Brasil, se você assumir com o Banco do Brasil Caixa Econômica, eu a pergunta de sempre, quem é que vai financiar, por exemplo, a produção agrícola no Brasil, agora, se o Banco do Brasil Caixa Econômica tem problemas, como de vez em quando aparece, tem mesmo, é por causa das indicações políticas que levam à ineficiência do órgão e à corrupção, vamos indicar pessoas sérias, não se fala em privatizar, não me entender aqui, Furnas, então vai ser um grande plano de privatização, sim vai ser, mas com muita responsabilidade, e pode ter sido com o mercado, não vai se decepcionar conosco não, não estou batendo de frente com o Paulo Guedes de jeito nenhum, e afinal de contas, eu concordo com 90% que ele diz, e ele concorda com 90% do nosso lado, então, está bem encaminhado esse casamento, hoje eu vi na Veja Online, que está tendo problema com a cúpula do PSL, a cúpula sou eu, Paulo Guedes, General Heleno, Bebiano, Júlia Lemos, mais dois ou três, não tem problema nenhum, quero o tempo todo dizer que temos problemas e não temos como governar o Brasil, temos hoje em dia muitos, mais de 300 parlamentares simpáticos a nós, o último grupo que fechou conosco, o penúltimo, é o pessoal da frente da agricultura, que o que eles querem, vocês já sabem, eles querem a segurança jurídica, o cara não quer acordar e ler no jornal que a fazenda dele vai ser demarcada como terra indígena, como que se 14% do território brasileiro demarcada como terra indígena não fosse suficiente, ele quer a garantia que se é um marginal do MST invadido à propriedade, primeiro que ele tenha o legítimo direito de se defender, como excludente de licitude, e outro mesmo, ele não conseguindo se defender, uma vez a justiça dando-lhe o direito à reintegração de posse e que a reintegração seja cumprida, que tem governadores, geralmente do PT, do PCdoB, mesmo havendo a reintegração de posse, eles não cumprem a determinação judicial, nós não podemos ser um país onde a lei vale ou não vale de acordo com quem está no poder, é aquele compromisso que eu tenho de respeitar a Constituição, eu e você também como deputado agora, você é escravo da Constituição, você não gostou de um artigo, por exemplo, eu não gosto lá do que fala da moralidade penal de 18 anos, eu estou lutando um tempão passar para 16, quem sabe até, Luiz Felipe, não sei se você concorda com a reação da moralidade penal, está certo? Você pode falar sobre isso? Absolutamente, eu concordo, eu concordo até de ser julgado por crime que você cometeu, não importa a idade, então, mas, maioridade penal a gente segura com esse nível. você pode ver, desde 89, um ano após a promulgação da Constituição, já tem proposta para diminuir a moralidade penal para 16, então, eu estou sugerindo até agora, quem sabe a gente passe para 17 anos, e lá na frente o futuro presidente passe então para 16. Vamos encerrar aqui? Mais uma coisa? Não, está ótimo. Pessoal, muito obrigado, faltam poucos dias para a gente ficar livre aqui desse fantasma do PT, ficar livre desse partido que não tem qualquer compromisso com a família, com as religiões, com a liberdade, com a democracia, com a liberdade de imprensa, um partido que quer aí extinguir as polícias militares, um partido que, como a Dade mesmo disse, está em vídeo aí, uma das propostas para a saúde é o desencarcer ele quer botar gente na rua que está presa, eu acho exatamente o contrário, quem não quer ir para lá é só não fazer besteira, está no plano de governo do PT, o aumento do imposto de renda da pessoa física, está ok? É um partido que quer calar a mídia, assim, com o nome bonito, controle social da mídia, e calar a internet também, quem não ficou chateado quando o WhatsApp aqui dizendo para combater o crime de ódio, em vez de você passar acho que quantas, duzentas mensagens mais ou menos, você conseguia passar para duzentas pessoas a mensagem, passou para vinte, nós vamos lutar para que volte o que era antes, ou seja, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe quem eu sou e quem é o nosso querido Fernando Haddad. Muito obrigado a todos, amanhã, se Deus quiser, voltaremos aqui com novas informações. um abraço. Muito obrigado por estar me recebendo, muito obrigado a todos vocês que têm assistido, muito obrigado por estar me recebendo. Não é qualquer um que pode receber a visita de um príncipe em casa não, tá ok? Valeu pessoal, boa noite. Obrigado.